Alô meu povo, presta atenção, ei André, fecha no 44, faz o coração e vem! É quatro numa mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração! É quatro em uma mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração! É quatro em uma mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração! Vem com o coração, é quatro numa mão, é quatro em outra mão, fechou 44, vem com o coração! É 44, é 44, agora é Iandra, vota no 44! É quatro em uma mão, é quatro em outra mão, agora é Iandra, vem com o coração! Iandra, 44! Amém! Amém!